Você sabia que o serviço de assessoria de imprensa pode ajudar a proteger a sua reputação? Aqui é a Nathana Lacerda, eu sou assessora de imprensa especializada no mercado de negócios digitais e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como utilizar a assessoria de imprensa para evitar imagem negativa e construir uma grande imagem positiva para você e para o seu negócio. Muitos conhecem a assessoria de imprensa como um serviço onde você pega uma marca, você divulga essa marca e ela ganha uma notoriedade. Mas ele é muito mais que isso e hoje eu vou falar sobre um aspecto muito importante para o qual várias assessorias e vários empreendedores não estão atentos, que é a proteção da reputação. Quando você está criando uma imagem da mídia, atende a imprensa abertamente, mas não tem uma pessoa especializada, uma assessoria de imprensa cuidando de você e da sua empresa, você corre alguns riscos. Eu vou falar alguns exemplos. Existe um grande número de matérias que são negativas, ou sobre o seu segmento, não necessariamente sobre a sua empresa, ok? Mas digamos que exista uma matéria negativa sobre o seu segmento, sobre o tipo de serviço que você oferece, sobre o mercado que você está atuando. E pode ser que um jornalista consiga seu contato, fale com você, dê uma brilhante entrevista, você fala todas as informações que você quer e a matéria negativa. Nem sempre a imprensa vai te avisar que é uma matéria negativa, ok? Ela está apenas colhendo informações e buscando especialistas para falar. Mas a hora que você vê, já está lá, sua imagem estampada, pá! Com um monte de notícias negativas, coisas ruins, aos quais você não queria ter sua imagem associada. Uma assessoria de imprensa está pronta para reconhecer o tipo de matéria que está sendo feita. Então, ela vai filtrar essas reportagens, ela vai observar quais são as reportagens que realmente vão fazer a diferença para a história que você está querendo contar do teu negócio, para a sua imagem, para a reputação da sua empresa. Quais matérias não vão ser interessantes você participar, vão te associar a pessoas que você não está afim, a mercados que você não quer ou um discurso, uma forma de falar sobre as coisas que você não concorda. Então, a assessoria de imprensa, ela filtra, ela filtra essas reportagens, ela entende a intenção desses jornalistas e aí decide, te ajuda a decidir quais reportagens você deve participar e de quais você não deve participar. Um outro ponto muito interessante é que uma assessoria de imprensa conhece a mídia como ninguém. E aí ela sabe quais são os tipos de veículos que já fazem matérias negativas ou que já vão com certeza te colocar, ou que tem mais chances de te colocar com pessoas que você não quer estar associado. Então, geralmente, por exemplo, os jornais diários. Os jornais diários, eles precisam, geralmente, trazer várias interpretações de um mesmo fato. Então, a chance de um jornal diário colocar você, teus concorrentes e outras pessoas para falar de um mesmo mercado é bem grande. Será que é legal você participar dessa matéria? Se for legal, como você tem que estar ali? Então, se você tem a orientação de um profissional te dizendo de quais matérias você deve participar, como, evitando que a sua imagem esteja associada a coisas que não dizem respeito à tua história, à tua empresa, você tem uma grande proteção da sua reputação. Muita gente que eu conheço se deu muito mal, porque simplesmente atendeu um telefonema e saiu dando informação, sem saber exatamente qual era a real intenção e o objetivo daquilo que estava falando. Porque quando a imprensa liga para você, cara, você fica super animado, você quer falar, você está com ansiedade de participar disso, mas você não pode deixar isso te atrapalhar. Então, sempre consulta um especialista para te dizer qual é a melhor forma de você estar na mídia e como você pode se posicionar e em quais lugares e de qual forma. Essa foi a minha dica de hoje. Se você tem cuidado com a sua reputação, se você está preocupado com como você vai construir a sua imagem, contrate uma assessoria de imprensa, sem dúvida, ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí Tchau, tchau.